Acorda, a gente tá preso aqui, muu. Ué, que você tá na minha cama? Desculpa, desculpa, desculpa. Eu não consigo ir pra mim, é desculpa, desculpa. Tá gordo, você tá gordinho? Mano que eu não comi a batata frita essa? Pelo amor de... Meu Deus, é mais um dia maravilhoso nessa maravilhosa prisão, o que é? Eu só tô meio, me sentindo meio preso ultimamente, sabe? Não, não faz a piada. Não faz a piada, não, não. É ele que eu não aguento mais viver na mesma cela. A gente tem que fugir, a gente tem que achar uma maneira de fugir dessa prisão, ele. Deve ter uma maneira que a gente vai fugir, tá? Deve existir alguma coisa, eu não aguento mais morar nessa prisão aqui. Deve existir uma maneira de fugir. Eu também não, eu também não. Opa, achei um negócio ali. Uma picareta roxa! Peraí, como é? Pegou a picareta roxa! Ela pode quebrar um negócio! O que é isso? Um botão! Você consegue quebrar... O botão? Perdei. Ah! Ah! Fugimos! Acabou! Acabou! Acabou o mapa! Acabou! Acabou mais uma vez! Opa! Calma, quebra ali, quebra ali. Tem mais um negócio pra quebrar ali! Meu Deus, um baú! Outro baú! Um botão! Ah! Minha Nossa Senhora! É tudo roxo, né? Pelo amor de Deus, velho! É tudo roxo! É tudo roxo! Eu quero ser roxo também! Agora sim! Agora! Agora! Olha aí! Ó! Ó, Erick! Você também? Bati palma só pra mim? Você também, Erick? Fez efeito, fez efeito! Pelo amor de Deus, era só pra mim! Foi estiloso! Toma! Eu tenho um botão, pode ser colocado em obsidia! Olhos atentos para obsidia, Erick! Aqui, ó! Eu acho que é aqui, ó! Pra mim, isso aqui é obsidia! Isso nunca será obsidia, tá, Erick? Você nunca vai saber o que é obsidia! Olha, um baú! Arco com infinito! Arco com infinito! Não, não, em mim não! Em mim não, em mim! Aí ganhou um artímetro! Eu não liberei um artímetro! Ok, então tem um arco com infinito, que é pra eu atirar... Será que eu atirou o ovo? Eu acho que eu atirou o ovo! Uou! Tô fazendo o que nesse mapa? Você sabe... Ah, Erick! Eu sou muito boa! Agora a gente tá chegando na torre mais alta! Lugar mais alto! Na torre mais alta! Pra mais alta! E a gente vai lutar com o dragão! Com a torre mais alta! E resgatar a princesa Fiona! Vamos embora! Ah, meu Deus! Meu Deus, o que foi? Eu despenquei na torre, foi mal! Ah, meus parabéns, irmão! Meus parabéns! Eu despenquei! Você assustou? Ah, um pouquinho! Meu Deus! Rei um pano cur! Como ir? Agora, pra onde? Eu não sei! Ah, mas eu vou descobrir! Observe! Minhas habilidades de parkour! Por favor! Fiquei com o meu ovo! Isso! Eu sei lá! Eu sei lá! Você tá voando! Eu sou uma fada! Eu sou uma fada! Eu sou uma fada! Que daora! Vem, Eric! Você consegue! Pera, eu tô aqui! Não, 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 não! Sai, 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 sai! Deixa eu sair! Deixa eu sair! Quanto tempo pra ele acabar? Cai! Sai! Sai! Não! Não! Mun, eu confiei em você, Mun! E eu te traí! Ai! Tá bom! Então vem aqui! Vem aqui, vem aqui! Ai, cadê ele? Ele foi embora mesmo! Consegue vir aqui? Não! Vem aqui, vem aqui! Deixa eu te mostrar uma coisa desse lado aqui! Vou te abandonar mais ainda! Esgoto? Esgoto no teto? Ah! Eu acho que... Não, não combina! Ai! Que isso? Nossa, quase que eu caio aqui! Nossa, mas eles não contavam com a minha astúcia! É! É, realmente! Não contavam não! Eu também não tava contando não! Ok! O balão tá trancado e a gente tá preso numa sala! A gente saiu! Não! Olha pra mim! A gente escapou de uma cela! A gente escapou de uma cela! Escapou de uma cela que prendia várias serras! E caímos dentro de outra cela, velho! Eu acho que o destino é a gente ficar preso! Deve ter alguma coisa escondida dentro! Opa! Uma chave! Aqui no meio! Boa, boa! Peguei uma chave! Era isso aí mesmo! Uma picareta! Outra picareta roxa que pode quebrar a perna! Outra! Outra! Pedra roxa! Tamo quebrando pedra roxa! Como é que serve? Um botão! Ai, que susto! Nossa! Explodiu um negócio aqui! Tá atrás aqui! Ué, que que é isso? Opa! O que que eu peguei? Eu peguei blocos! Eu também! Eu acho que é pra botar na mesma ordem! Ah, é verdade! Vou tentar! Vou botar na mesma ordem! Tenta, tenta! Tudo roxo! Todos os blocos aqui são todos roxos! Não tem outra coisa além de roxo! Esse foi o mais escuro! Esse foi o mais difícil da minha vida! Minha nossa! Meu Deus do céu! Você não tem noção da dificuldade que eu passei olhando você fazer tudo! Vamos nós! Pra outra passagem totalmente difícil de se passar! Ué! Ah! O botão tava em cima! Não, calma aí! Deixa eu mostrar pra você! Deixa eu mostrar pra você! Ah, não dá! Vou ter que fazer isso aqui mesmo! Eu ia colocar um bloco no chão! Eu tô com os blocos aqui ainda! Ok! É um dropper na prisão roxa! Vai, Eric! Não, mas daí... É, dropei pelo menos! Lá vou eu! Eu consigo! Eu vou passar de primeiro, ó! Não! Passei rápido! Será que eu mando essa prisão aqui? Os teletubbies? Uou! Foi? Eu passei! Ok! Agora a cabeça tá pulando! Se não pular, eu vou segurar! Ah! Me segura! De novo, eu seguro você! Pula! Pula! Pula, pula, Eric! Eu seguro! Segura meu corpinho! Ó, vai! Agora! Agora vai! Eric, você errou lá em cima! Eu vi você errando lá em cima! Não, eu não errei não! Eu vi você errando lá em cima! Eu não errei! Você não engana ninguém! Eu vi você errando! Eu só facilitei o meu drop, entendeu? Na sua cara! Que mulher! Saiu! Um botão escondido! Opa! Um baú escondido! É um baú? Mais bloco? É, é! Mexi aqui na masmorra! Ó, eu acho que... Não, não! Você não é bom achando obsidian! Eu não sou muito... É porque... Você já parou pra pensar que eu posso ser o Thanos e você não sabe disso? O cara não sabe achar obsidian, velho! Achei! Achei! Ok, então... Olha que sala nós estamos... Meu, que prisão de segurança máxima é essa? Que crime você fez pra você estar aqui, hein? Que... Que crime ruim que você fez pra você ter essa prisão aqui? É... Eu dizimei metade do universo! Ah, é! Dizimou! 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 Dividimos na metade, né? Fez uma dizima! Ai, meu Deus do céu! Eu acho que eu sei o que você fez pra merecer estar aqui, viu? Ô, ô, ô! Mas é sério! Eu tenho uma piada muito boa, tem uma piada muito legal, tem uma piada muito legal. Ah, é o quê? É o seguinte, qual é a casa das ovelhas? Qual? Uma rosa aqui... Não, eu preciso! Ah, eu ouvi essa piada mesmo na cara dura do escrito... Uma tesoura! Pode quebrar TNT! Foi muito boa essa piada! E agora, o que aconteceu? Quebrei a TNT! Essa piada... Que horrível essa piada! Meu! 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 Que horrível essa piada! Meu! Cala a boca! Que horrível! Que horrível! Quando o baú abre ele tem uma carinha feliz? Tem uma carinha feliz! Segura esse baú! Segura esse baú! Segura esse baú! Segura esse baú! Não solta esse baú por nada, Eric! Não solta! Não solta! Não solta! Por nada! Porque se você soltar... Pode acontecer algo muito ruim se você soltar! Então não solta! Não solta! Tô falando sério! Tô falando sério, Eric! Não solta o baú! Não tô soltando! Ela deslizou na minha mão, mas tô segurando novo! Isso! Nunca solta! Não solta! Não tô soltando! Tô segurando! Tá doendo a minha mão, amor! Não! Não solta! Não solta! Se você soltar pode acontecer algo muito ruim, Eric! Segura esse... Por quê? Mas o que pode acontecer? Alguém vai ficar triste? Não! Não! Mas pode acabar com o universo! Segura! Segura o baú aí! Tô segurando! Tô segurando! Tá cansando, amor! Não solta de jeito nenhum! Não solta de jeito nenhum! O que você tá fazendo, viu? O que você tá fazendo? Tô tentando salvar a humanidade, Eric! Eu tô parada do seu lado, torcendo! Ah, tá! Não vou sair do seu lado, Eric! Tô segurando... Não solta o baú! Mon! Não solta o baú, Eric! Mon! Que que foi, Eric? Não solta o baú, Eric! Ô, Mon! O que foi, Eric? Pode me contar o que tá acontecendo? Não aconteceu nada! Você tá segurando o baú aí? Não solta o baú! Um barulho de espaço apertando! Você tá pulando, mulher! Tô não! Tô não, Eric! Não tô! Tô segurando o baú, Eric! Juro pra você! Eu juro pra você que eu tô segurando! Então não solta o baú! De jeito nenhum! Tá, tá! Vou até colocar meus blocos aqui dentro! Não, não vou não! Vai que eu preciso! A única coisa que você não pode fazer na sua vida é soltar esse baú, Eric! Não pode soltar de jeito nenhum! Não pode! Não pode! Tá no destino nas suas mãos! Mas se eu soltar, o que acontece? Todos vamos morrer! Eu posso fazer o teste? Não! Não pode! Não? Não posso? Não pode! Por que que você tá aprontando? Nada! Nada, Eric! Nada! Não solta o baú! Não solta o baú de jeito nenhum! Ai, Mon! Eu quero sair daqui! Fica com o baú, Eric! Fica com o baú, Eric! Eu tô com muito medo! Não, Eric! Não fique com medo, Eric! Você só não pode soltar o baú! Ok? Nunca! Tá! Tô escutando correr! Pular! Não, Eric! Não! Você achou? Achou o que? Achei a salvação na humanidade, Eric! Mas não era eu segurando o baú? Exato, Eric! Te achei segurando o baú tão bem! Mas tão bem! Que você salvou a humanidade! Mas, Eric! Meu Deus! Você ainda não pode soltar o baú, Eric! Não! Certeza absoluta? Absoluta! Absoluta! Você não pode soltar o baú! Eu quero muito soltar esse baú! Mas por quê, Eric? Porque eu quero sair daqui também! Você vai sair! Você vai sair! Eu vou soltar o baú! Eu vou soltar o baú! Yeah! Você me deixou preso aqui! Você me deixou preso! Não, Eric! Me deixei soltando! Não, não, não! Eu vou atrás de você! Eu vou atrás de você! Não, não, não! Não, não, não! Eu vou fazer um buraco aqui! Eu consegui escapar da prisão! Não, não, não! Eu consegui escapar da prisão! Hoje, galera! Foi o meu fim! Adeus! Eu vou embora agora! Adeus! Eu tô indo embora! Ah, ali o botão! Ah! Aqui, aqui! Ah! Poxa, eu já tô longe, Eric! Já tô longe! Cadê você? Cadê você? Eu tô longe! Você nunca vai me achar, Eric! Tô chingando, amor! Olha pra trás, amor! Não, Eric! Eu vou seguir minha vida, Eric! Que agora você volta pra prisão lá! Demorou muito pra chegar! Não! Eu vou embora, Eric! Pelo horizonte! Vem aqui! Tô com um bloco pra bater na tua cabeça aqui! Não encontrei a casa, Eric! Cadê eu? Não! 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 Agora tchau! Não! Eu quero! Tchau! 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 Tchau!